Gravação super especial na Consulife, terapias integrativas e estética avançada. Eu estou com a Dalva Guibeiro, espaço diferenciado aqui em Tereza de Santana. Não é isso, Dalva? Isso, Ica, do que que tem? Então, nós trabalhamos com diversas terapias integrativas e na área de estética. Aqui nós desenvolvemos uma metodologia, onde eu venho trabalhando ao longo desses anos, a gente consegue eliminar de 1 a 3 quilos da cliente em um único procedimento. E através dessa metodologia, eu resolvi abrir o meu instituto, onde nós abrimos vagas para curso para você que quer ingressar na área de estética. Exatamente, desenvolvemos uma linha de cosméticos que vai do seu rolente até produtos capilares. Temos um diferencial, que é um produto que nutre, hidrata e reconstrói o corpo. Consulife, saúde, beleza e bem-estar andam de mãos dadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho